A apreensão da droga foi durante uma operação de bloqueio da noite de sábado na rodovia PR-280 em Vitorino. A equipe policial parou o caminhão baú que viajava o motorista e uma mulher. O motorista começou a se contradizer e os policiais resolveram fazer uma vistoria na carga de feno que o caminhão levava. E lá estava a droga, uma tonelada de maconha. O motorista relatou para nós que ele veio de Cascavel, o caminhão seria alocado, ele levaria essa droga para a cidade de Chapecó e ele receberia também uma certa quantidade de dinheiro para fazer esse transporte. O casal foi preso em flagrante e junto com a droga, dois celulares e R$ 314 em dinheiro foram encaminhados para a quinta SDP de Pato Branco. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de prisão.